Música Louvo a Deus nesta noite, primeiramente pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que Ele me oferece, por eu firme e fiel a Ele até o fim da minha jornada nessa face de terra, irmãos. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas que têm me dado, irmãos. Irmãos, graças a Deus, luta, aflição e guerra, assim como acontece com a cara a irmandade, não falta, mas louvo a Deus porque a paz de Deus reina dentro da minha casa. Irmãos, na hora que os irmãos tocavam e cantavam, todos os hinos, irmãos, muito bonito, mas do segundo para o terceiro hino, o Senhor me trouxe avante uma obra para contar para a irmandade, Irmãos, a tristeza e a angústia, irmãos. Uma profecia que o Senhor Jesus deixou, irmãos, e se cumpre. Nesse mundo tereis aflições, lutas e dores, mas como eu venci, vós vencereis também. Irmãos, e todos nós, não importa, irmãos, pode ser o ancião, pode ser o cooperador, quem for, irmãos, tem dia que é só a misericórdia de Deus. E num desses dias, irmão, levantei com a dor no peito, mas não dor no peito de enfermidade, uma tristeza, uma angústia, irmãos. Tome a misericórdia de Deus. Irmãos, agora não, agora está. O Senhor preparou já um outro irmão para isso, mas nas quinta-feira à tarde, lá em Cubatão, irmãos, me dava, de vez em quando me dá graça de atender o culto. Tem um culto à tarde lá na central. Irmãos, e o Senhor abriu uma porta de serviço para mim? Irmãos, o Senhor tem nos abençoado bastante nessa porta de serviço. E de quinta-feira, irmãos, eu combino com as pessoas, porque eu faço um determinado trabalho. Junto a esse trabalho, irmãos, eu também faço uma ajuda para o marketing da empresa. Então a empresa fica no interior. Quando tem, irmãos, algum trabalho para fazer, algum documento, algum produto, com algum artista, irmão, aqui de São Paulo, seja influencer, cantor. Irmãos, então o Senhor prepara que eu vou e faço essa parte para colaborar, irmão, ali com a empresa. Bendito seja o Senhor. Irmãos, e tem uma dessas pessoas que faz a propaganda para a empresa, que trabalha. Irmãos, e na quinta-feira ficou marcado de eu ir lá. Então já temos uma boa amizade, irmãos, com o pessoal que assessora esse cantor. Irmãos, e o Senhor deu a graça de falar com a sua secretária, olha, amanhã eu tenho um compromisso à tarde, então não tem como eu fazer esse trabalho bem cedo. Ela falou, não, lá tem a pessoa, segurança, você chega pela manhã e fica tranquilo, não tem problema nenhum. Assim você ganha ali as horas e vai para o teu compromisso. Irmãos, e neste dia que eu contei para a Irmandade, essa fristão, irmão, essa angústia, quando entrei no carro para subir a serra, irmãos, para chegar até aqui, São Paulo, irmãos, fui clamando a Deus. E a Irmandade sabe que sozinho dentro do carro fica mais fácil. Irmãos, e ali, por conta de estar no carro, irmãos, a dor era tanto, a angústia era tanto, que dentro do carro eu gritava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, vem com a tua presença. Porque não adianta, irmãos, o único remédio que arranca isso é só o Senhor, não tem jeito. Às vezes tomamos um remedinho ali, calmamos, mas quando volta, parece que volta dobrado, né, irmãos? E foi clamando a Deus, foi clamando a Deus, irmãos, pedindo a misericórdia de Deus. E ali foi orando e dirigindo o carro. Entrei, irmãos, cheguei ali naquela produtora. Aleluia! Irmãos, ali o rapaz abriu, ele dá o código, abriu a porta. Eu entrei, irmãos, comecei a fazer o trabalho. Aleluia! Daqui a pouco o Senhor me trouxe uma palavra em frente. Comecei a meditar na palavra. Foi entrando uma alegria, irmãos. E nessa alegria, aleluia, eu comecei, irmãos, cantar. Mas não cantar as palavras. Eu comecei, irmãos, aleluia, mexer só com a boca, né? Só cantando com a boca, larari, larararar, irmã Dade, sabe como é que é? Principalmente as irmãs fazem muito dentro de casa. Comecei, irmãos, e ali, coisa boa chama, coisa boa. Aleluia! Irmãos, e a presença de Deus começou a tomar, irmãos. Eu comecei a fazer o trabalho e reger sozinho ali dentro. Não tinha ninguém. E fui regendo, fui regendo. Glória a Deus! Daqui a pouco, irmão, comecei aquele hino assim. Irmão, mas entrou uma virtude. E tão gostosa sozinho E eu comecei E foi piscicato Sozinho Glória ao nome do Senhor Aleluia E foi irmãos Lá no final Pela fé tereis vitória E pela fé terei E dei aquele grito Vitória Irmãos daqui a pouco Eu escutei alguém falar Ei moço Irmão levei um susto Porque eu tenho certeza Que não tinha ninguém Quando eu olhei Aleluia Uma porta como essa à esquerda Estava aquele cantor de pé Ali na porta De um dos escritórios Aleluia Falei Senhor Jesus Que escândalo Agora o moço Vai me chamar a atenção Vai dar um problemão Vai trazer um escândalo Irmãos e já veio aquela Aleluia Ele fez assim com a mão Você pode vir aqui um pouquinho Eu falei é agora Mas já fui com aquele espírito De pedir o perdão Para ele Irmãos Aleluia Quando eu entrei Aquele escritório Cheiroso Grandão Alinhado Aleluia Ele sentou na cadeira E falou Pode sentar Irmão Sentei naquela cadeirona Aleluia Gostosa Mas já tremendo Já com jeito de pedir perdão Quando eu sentei Aleluia Aleluia Que eu fui levantar a mão Para pedir perdão Para ele Ele falou Sabe porque eu te chamei aqui Glória a Jesus Eu falei mais ou menos Aleluia Ele falou Eu te chamei aqui Porque você sabe Você trabalha aqui Você sabe um pouquinho da gente Você sabe Aleluia Que por conta da minha fama Eu ganho muito dinheiro Tenho uma condição muito boa E eu ganho dinheiro Para alegrar o povo Para alegrar as nações Para alegrar os estados Mas eu mesmo não tenho alegria nenhuma Aleluia Eu vivo uma tristeza Eu vivo uma tristeza Dentro do meu coração Que tem manhã Quando eu acordo Parece que eu não vou conseguir Passar o dia Aleluia E eu já não aguento mais Tomar remédio E nesta madrugada Aleluia O sono não vinha E eu não queria tomar remédio Uma tristeza dentro de mim Moço Sabe o que eu fiz Aleluia Entrei em contato Com meu motorista E falei Me leva na produtora Quero passar a noite lá Pela manhã Eu tenho que fazer Meus compromissos Depois eu quero viajar Quero um pouco de descanso Aleluia Mas a tristeza era tanto Que eu cheguei aqui Glória a Deus Agora na madrugada Aleluia E sentei A tristeza era tanto Não tinha posição Glória a Jesus Aleluia Daqui a pouco Eu escutei alguém Lararilará Lararirará Falei Meu Deus Quem é que Sete horas da manhã Já está com uma alegria Dessa Já está com um aquecimento Desse Glória a Jesus Aleluia Aleluia E eu entrei no canto Da porta O senhor é músico Eu falei Não Eu toco bem pouquinho Algumas notas Porque eu faço parte Da orquestra Da congregação cristã No Brasil Hoje eu já nem toco Mas ele falou Toca sim Eu vi o senhor Marcar o compasso Eu vi o senhor Fazer um piscicato E eu comecei Tremer todinho Glória a Jesus Aleluia Mas daqui a pouco O senhor começou Numa alegria Aleluia Lararalará E aquilo foi entrando Em mim Mas daqui a pouco Quando o senhor Gritou Pela fé Tereis vitória Pela fé Tereis vitória Dá um glória A Deus Aleluia Você veio Pela fé Tu terás Vitória Aleluia Quando o senhor Gritou Deu uma explosão No meu peito A alegria Entrou dentro Do meu coração Aleluia Eu não quero mais E ir embora daqui O que que aconteceu Aleluia Aleluia Eu disse a ele Aleluia Eu sirvo a um Deus Que fez os céus E a terra Nós também Temos tristeza Aleluia Mas quando eu comecei Louvar a ele O Espírito Santo Me encheu de virtude E o que estava em mim Passou pra você Ele falou Não vai embora não Eu quero sentir Esse Espírito Calma Quando os irmãos Cantavam E tocavam O senhor Falou pra mim Fala pra igreja Cantar Fala pra igreja Me louvar Fala pra igreja Me dar glória Porque alguma tristeza Vai embora hoje Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Irmãos Foi uma alegria Muito grande E depois o próprio Pessoal da empresa Contou Aleluia Que ele foi lá Num programa De televisão E alguém perguntou A ele E disse assim Aleluia Qual a maior Experiência E melhor experiência Tu já teve Na sua carreira Aleluia Eu não vi Aleluia Mas os irmãos Amigos Contou Que ele respondeu Pra essa pessoa Sim Aleluia Um dos dias Aleluia Que eu não Entrei no remédio Que eu não Procurei ninguém Alguém De uma igreja Tomada Pelo Espírito Santo Que vive Tocou em mim A alegria Entrou E a tristeza Foi embora Glória a Jesus Senhor me trouxe Avante Pra contar Isso pra Irmandade Irmãos Eu agradeço A Deus Irmãos Aleluia E passei Eu pelo vale Da sombra E da morte Irmãos Eu fiquei Quatro meses Isolado Irmãos Dez meses Internado Essa obra Eu contei No culto Da Guarrasa Que há muito Tempo atrás Aleluia Mas irmãos Passado uns anos Chegado ali Na baixada Irmãos Lá Bem calor Bem abafado Irmãos Eu comecei A fazer um trabalho E por essa situação Que eu passei Irmãos Aleluia Foi tirado Uma boa parte Do meu aparelho Digestivo Irmãos Foi mexido Bastante Precisaram Mexer No meu intestino Que ficou Todo destruído Irmãos Então foi cortado O meu cordão Umbilical Pra poder Fazer Essa mexida Toda Irmãos E ficou ali No lugar Do cordão Umbilical Um corte E o que Que aconteceu Irmãos Eu comecei A sentir Que quando Esquentava Muito Meu corpo Irmãos Saia ali Um mau cheiro E vinha aqui Da onde Estava o umbigo Que eu fui olhar Irmãos Dava ali um pinguinho De uma secreção Aleluia Mas a dor Era como De um cortezinho Pequeno cortezinho No dedo Era essa dorzinha Que eu sentia Mas o cheiro Incomodava Mas eu convivi Com aquilo Irmãos E antes de Pucuta Eu jogava Um perfuminho No umbigo Pra se acaso Desse alguma coisa Não atrapalhar Ninguém Irmãos Aleluia Mas acontece Que eu tive ali Comecei a ter Umas dores Muito fortes E procura Lá na baixada Os médicos Procura E eu tomava Remédio Melhorava Daqui um pouco Irmãos Já voltava Tudo aquilo Até que eu fui Numa médica Em Santos Irmãos Quando ela fez Um exame Mais aprofundado Porque o meu Aparelho digestivo Ele é todo Modificado Irmãos Aleluia Que ela olhou Falou assim O que que aconteceu Aí Teu aparelho digestivo Teu intestino Isso aí Tá tudo estranho Alguma coisa Aí Não tá boa Você procura Os médicos Em São Paulo A equipe Que te operou E corre lá Porque Ou alguma coisa Entupiu E só quem mexeu A equipe Que mexeu Que tem conhecimento Histórico Pra isso Irmãos Eu corri aqui Em São Paulo Eu sou natural Ali de Santo André E ali no hospital Uma boa parte Da Irmandade Conhece o Hospital Brasil Ali em Santo André Foi ali que eu passei Tudo aquele processo Bendito seja o Senhor Quando eu cheguei ali Irmãos A equipe médica Já fez o exame E o médico Irmãos Que fez o exame Disse pra mim Não Tá tudo certo Que eu tenho Aparelho digestivo Você tá com uma pedra No canal do Oreté Tira essa pedra Acabou tua dor Acabou tudo Não tem problema nenhum Você não tem nada Mais sério Mas eu olhando aqui No exame Eu vi Aleluia Você tem uns Dois centímetros De linha Por cima Tá pra cima Dos órgãos Mas por debaixo Da pele E junto Com esse pedacinho De linha Também tem uma Tripazinha Bem pequenininha Junto da linha E já tá Inflamando Então você arranca Não tá ligado Dos órgãos Fala pra doutora Pra arrancar isso aí Porque senão Pode começar a inflamar Por certo O doutor Na época Que você operou Esqueceu E acabou Não tirando Isso daí Falei Tá bom Fui falar com a médica Ela falou assim Ah é verdade Por certo Porque irmãos O médico Que me operou Na época Hoje tá com Parkinson Irmãos Tá com alguns Outros problemas O segundo médico Após ele Foi fazer ali Um esporte Nos Estados Unidos Perdeu uma perna Na época Tava em covalescência E tava doutora Irmãos Que é uma amiga De casa Aleluia A doutora Viu Falou Não Isso aqui É dez minutos Dez minutos Que te dou Uma anestesia Aí Aleluia Arranco É salinha Arranco Isso daí Por certo O Denis Esqueceu aí Mas não vai ter Problema nenhum Falei Mas doutora Eu tô meio com medo Ela olhou bem Pra mim E falou Mas você tem medo Do que? Eu falei Doutora Eu tenho medo De acontecer alguma coisa Ela falou Ué Você prega aqui Pra nós Que a tua vida Vai ficar boa Depois que você morrer Como é que você tá com medo? Aí na hora Já marquei direitinho Com ele Né irmão Aleluia Fomos lá E aconteceu O que ela falou Rapidinho Eu já tava esperando A anestesia Foi pra minha casa Minha filha Ela é enfermeira Começou a fazer lá O curativo Irmãos E eu cheguei Na quarta Na quinta-feira Ela foi olhar O curativo Falei Pai Tá tudo bem Com o senhor? Posso dar uma olhada Como é que tá Se o senhor tem febre ou não Fez lá Calibragem Irmãos Acho que é assim que fala Olhou Tá tudo bem Falei O que tá acontecendo Minha filha Falei Pai Sabe aqui Onde era O buraquinho Do teu umbigo O corte Eu falei Sei Tá saindo fezes Pelo buraco Do teu umbigo Irmãos Na hora Eu mandei um whatsapp Pra médica Ela falou Não Ela tá equivocada Não tem como acontecer isso Eu não mexi em órgão Não mexi em nada Irmãos Sexta-feira Ela foi fazer o curativo Falou Olha Aleluia Alguma coisa Pai Tá acontecendo Aumentou a quantidade De fezes De sujeira Que tá saindo Do teu umbigo Irmãos Deixei na sexta Nos sábados Já tava Passando mal Bastante ruim E no sábado Aleluia Nós entramos em contato Com ela Ela falou assim Tá acontecendo Eu contei Que comecei Perder os movimentos Comecei a ficar paralisado E falei pra ela Do que tava acontecendo Minha filha também falou Ela falou Faz assim Aleluia Na segunda-feira cedo Você vai lá no Hospital Brasil Que eu vou estar esperando Com toda a equipe lá Irmão Mas no domingo Eu perdi todo o movimento Os irmãos foram lá em casa Aleluia Na segunda-feira cedo Me levaram pro hospital Eu já não segurava Mais nenhuma folha Não parava mais de pé Irmãos Quando cheguei Aquela correria E já veio Os infectos Irmãos E já me leva Pra cá Me leva Pra lá E eu Irmão Já era A quarta noite Que eu não dormia A cabeça Quase explodindo Irmãos E sobe E desce Até que me levaram Pro isolamento Quando cheguei No isolamento Irmãos A infecto Foi falar comigo Já uma médica conhecida Ela chegou pra mim E disse assim Samuel Você ainda é amigo Daquele Jesus Cristo Que você contava Pra nós aqui no hospital Falei Doutora Graças a Deus Nós somos amigos Ela falou Então agarra nele de novo Que só ele Pra te arrancar Mais dessa Aleluia A infecção Já tomou conta A inflamação Já tomou conta Dos teus órgãos Aleluia Não olha Não vou mentir pra você Só um milagre Pra você sair daqui Aleluia A guerra é a irmandade Já sabe O adversário é oportunista Irmão E veio aquela luta Aquela guerra Aleluia Irmãos Passou ali a segunda Na terça-feira Já não aguentava A cabeça explodindo Irmãos Foi 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 Irmãos Até mais ou menos Umas onze horas da noite A médica ali da UTI Tempo inteiro perto de mim Irmãos Quando deu mais ou menos Esse horário Ela encostou perto Pra fazer ali Algum procedimento Falei Doutora Eu não aguento mais Doutora Minha cabeça vai se explodir Quantos dias eu não durmo Eu precisava apagar um pouquinho O desespero é muito grande Doutora Me dá alguma coisa Pra me dormir Ela falou Não tem condição De te dar nada Estamos te dando Antibiótico pesado Não vai ser compatível Com esse tipo de remédio Irmão Mas eu insisti Pra abreviar E na minha insistência Ela falou Vou fazer o seguinte Eu vou te dar um remedinho Mas vai ser fraco Você vai apagar Fiquei prestando Fiquei prestando atenção Clamando a Deus Daqui a pouco Irmãos Quando eu olhei A minha esquerda Irmãos Eu vi que vinham entrando Aleluia Duas pessoas De terno Gravata Terno escuro Gravata Mas veio entrando Irmãos Aleluia Quando chegaram Perto de mim Um deles diz Paz de Deus Irmão Samuel Falei amém Outro diz Paz de Deus Meu irmão Falei amém Nós estávamos Numa reunião E Deus pediu Pra nós vir aqui Fazer uma oração Por irmão Falei irmãos É o que eu mais preciso Irmão Trinta segundos Mais ou menos De oração Foi o suficiente Pra glória de Deus Descer ali Naquele isolamento Senti uma virtude Muito gostosa Quando ele levantou Pôs a mão No meu ombro Irmãos Acariciou Meu ombro E falou É Você está com medo Né A morte está Te rodeando Mas dessa vez A morte Não vai te pegar Aleluia Você está com medo Mas não tenha medo Aleluia Durma tranquilo Durma gostoso Porque hoje é terça-feira Oito horas Aleluia Quinta-feira Depois da manhã Aleluia Oito da noite Já vai pro quarto Com a tua esposa Descansa alguns diazinhos No quarto E o irmão vai pra casa Cheio de saúde Tá bom irmão? Glória a Deus Aleluia Aleluia Irmandade Santo é o Senhor Eu estou contando isso E o Senhor está conversando Comigo aqui De uma forma Que vocês não imaginam Santo é o Senhor Deus sabe Como eu entrei aqui hoje Mas eu já me sinto Vivificado Modificado Caia essa glória Sobre vós Santo é o Senhor Aleluia Agradeço a Deus Irmãos Aleluia Irmãos Ali Ele me saudou Outro servo Me saudou Irmãos E foi Quando eu virei Do lado Irmãos A doutora De pé Aleluia Com os olhos Arregalados Falou Epa Até que fim Acordou Hein rapaz Falei Mas o que aconteceu Ela falou Aconteceu Eu tenho que ir embora Sete e meia da manhã Aleluia Santo é o Senhor Falei Doutora Ela falou É Você dormiu a noite toda Eu vim aqui para dosar o medicamento Nem precisei dosar Você roncava o tempo todo Eu espetei a tua barriga Coloquei ali a injeção Viramos Demos banho em você E você roncava Dormia gostoso O que aconteceu Aleluia Santo Senhor Aleluia Dá para crer nisso daí Não é irmão? O mandado está recebendo isso Glória a Deus Aleluia Santo é o Senhor Falei Doutora Lembrei o que aconteceu Conforme a senhora Foi lá Atender a emergência Veio duas irmãs Da minha igreja E os dois irmãos Fez uma oração E disse que eu ia dormir gostoso Aí ela falou Aé Como é o nome desse irmão? Como é que você sabe Que é irmão? Aleluia Você viu Eu falei Não vi bem Mas como é que você sabe Que é crente Que é teu irmão? É porque a fala deles A palavra E a virtude Tocou no céu E o Senhor me visitou Doutora Ela falou Então eu vou ver o nome deles Para você contar Para a tua família Aleluia Aleluia Irmão Aleluia Ela saiu Eu vi que ela parou ali Irmãos Santo é o Senhor Na recepção da UTI Que há pouco sumiu Lá mais uns minutos Ela voltou Olhou para mim Falei Está tudo bem com você? Falei Eu acho que está Doutora Ela falou Você está bem da cabeça? Eu falei Eu acho que estou Aleluia Conta a nossa conversa A senhora falou Que não podia dar o remédio Diz que não ia fazer nada Mas só ia dar um pouquinho Mas por que a senhora está insistindo? Ela olhava assustada Ela falou Sabe por que? Fui na recepção Vasculhamos tudo Aleluia Das seis horas da tarde Para cá Não entrou ninguém Aqui dentro A glória a Deus Salve a Jesus Aleluia Eu desci na recepção principal A mesma coisa Das seis horas da tarde Ninguém entrou aqui Para te visitar Aleluia Eu falei Doutora Entrou Ela falou Não entrou É a força do medicamento Falei Entrou Eu não dormi Ela falou Pode ser algum medicamento Aleluia Aí o senhor colocou Na minha boca Doutora Então não entrou ninguém Ela falou Não entrou Samuel É os medicamentos Vocês tem um costume De falar que é Deus Que Deus faz Que Deus acontece Aceita Que foi alguma coisa Da natureza O senhor me pôs na boca De dizer assim Para ela Doutora Quanto é que eu vou embora daqui Aleluia Ela falou Bom Se você sair com vida Um seis meses Sete meses Com uma bolsa E cheio de problema Eu falei Se quinta-feira Eu for para o quarto Ela falou Essa eu quero ver Aleluia Jesus Navarino Haja comunhão Entre a igreja Subamos na comunhão Alguma coisa Vai mudar hoje Ela vai cantar Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Ela disse Não Não tem jeito Aleluia Eu falei Então vamos fazer o seguinte Eu e a senhora aqui Se quinta-feira A noite Aleluia Santo é o senhor Oito horas da noite Ela falou Oito horas Eu falei Oito horas Dá para o Samuel Oito horas É hora de dar alta Para alguém Falei quinta-feira Oito horas Eu vou para o quarto Aleluia Se eu for Você crê que Deus existe Ela falou Se você for Quinta-feira Dia alta Para um quarto Com a sua esposa Oito horas da noite Eu sei que o teu Deus vive Glória Deus vive Glória a Jesus Irmãos Quarta-feira Para abreviar Aleluia Irmãos Passei pior ainda Os médicos Aquela correria Quinta-feira De manhã Pior ainda Aleluia Mas para abreviar Quinta-feira Tarde Irmão Aleluia Uma cinco horas Da tarde Uma glória De Deus Entrou no isolamento Eu já era cooperador Naquela época Não por ser cooperador Mas para aquele cuidado Para não dar Irmão Escândalo Quando irmãos A irmandade está aqui Porque crê Entrou uma virtude Naquele isolamento A irmandade sabe Quando entra a virtude Eu comecei Glória Aleluia Glória E a linguagem rolou A língua enrolou E foi enrolando E foi enrolando E eu fui segurando Irmãos Mas tudo cheio de remédio Daqui a pouco Encheu de enfermeira Lá dentro Daqui a pouco Chamaram a doutora Aleluia Doutor Olha só Ele está ficando louco Ele está falando Uma língua estranha Ela falou Não Vocês não conhecem Nós já conhecemos Ele há tempo Fecha o isolamento É o Deus dele Que está falando com ele Glória Glória Está tudo mudando O mundo está mudando Mas Deus não muda Glória a Jesus Aleluia Santo é o Senhor Irmão Aquela glória gostosa Aleluia Eu senti que a vida entrou Senhor me trouxe uma alegria Irmãos Pedir para me levar Para tomar banho Todo atrofiado Fui tomando Irmão Fui me ajeitando Aleluia Quando eu voltei Posso contar Porque já cumpriu Aleluia Irmãos Quando eu cheguei na cama Que elas me ajeitaram Me cobriram Eu apaguei Glória a Deus Irmãos E ali O Senhor me trouxe Avante Uma parte Totalmente dormindo Apagado Aleluia Irmãos E ali Eu tive ali Como um sonho Aleluia O doutor Falando comigo Dizendo Samuel Aleluia Sabe por que eu te trouxe aqui Eu falei Por que Para falar com você Que a morte Não chegou para você ainda Rapaz Falei É doutor Ele falou Sabe o que aconteceu Quando eu estava terminando De te operar Quando houve aquele milagre Aleluia O teu intestino Começou a mexer na minha mão E não mexe E eu fiquei apavorado Fiz ali Dei um nó E por fim Fechei tudo Sobrou uma linhazinha Eu coloquei para fora E pus uma tripazinha Para sair a sujeira Quando a doutora Foi ajeitar agora Que ela puxou a linha Ela desfez o nó Abriu o teu intestino Por isso que aconteceu Tudo isso Mas faz assim Vai fazer Dez dias Aleluia Que ela está testando Um medicamento E esse medicamento Vai fechar O teu intestino E ele vai voltar Normal Só que ela está Com medo de dosar Manda ela dosar Por mais dez dias Aleluia Que o teu intestino Vai ficar perfeito Porque não chegou O tempo De você morrer ainda Tá bom Quando ele terminou De falar comigo Eu levei aquele tranco Que eu levei aquele tranco Glória a Deus Estava lá a equipe médica Do meu lado A doutora Eu perdoa Você estava dormindo gostoso Falei não Estava conversando Com o Denis Porque quem está Numa situação daquela Perde a noção Do mundo De espaço Porque nós estamos Presos Perdoa Nós estamos presos Ao tempo Estamos presos Irmão A dimensão do céu O mundo espiritual É outra coisa Tem nada a ver Com isso aqui não Agarra na comunhão E não se emprende A ninguém Não se emprende A fofoca A rede social Não se emprende A nada Prende no céu Na comunhão Aí você chega lá Glória a Deus Aleluia irmão Aleluia Ela falou assim Não Você sabe que o Denis Está doente Você sabe que o Martínez Está doente Eu estou aqui Aonde você estava Com ele Doutor Rogério Aleluia Disse Vívia Você não conhece ele Você não sabe Que acontecem Umas coisas sobrenatural É mais fácil Você ouvir E ele fala O que o doutor Falou para ele O que o doutor Falou então Eu falei Ele falou Que você não devia Ter puxado o nozinho Que você puxou Que abriu o intestino Ela olhou Irmão Regalou o olho Falou o que mais Que vai fazer Dez dias Que vocês estão Discutindo aí Um remédio Aleluia Que se você dosar Só como ele é novo Ele fecha o meu intestino Ele vai Ele vai ficar Cauterizadinho Fechadinho Esse buraco Que abriu Aleluia Ela olhou Aleluia Ela falou É Alguma coisa Sobrenatural Visita esse homem mesmo Bem que o doutor Falou Aleluia E agora E agora É agora vamos dosar Aleluia O homem disse Que a vida entrou No quarto A médica disse Que a presença De Deus dele Tomou ele Aleluia Agora Quem é que contou Para ele Que faz dez dias Que nós estamos Fazendo cálculo Se injeta ou não Vamos injetar Mal não vai fazer Glória a Deus Então nós vamos injetar A partir de segunda Feira nós vamos injetar Nós vamos injetar o remédio dele Aleluia O que aconteceu Irmão Saiu Todo mundo Irmão E eu assustado Quando saiu Todo mundo Pela porta lateral Chegou a doutora Ô Samuel Pode falar Pode falar doutora Ela falou Dez para as oito Cadê que você vai para o quarto Eu não vou te condenar Porque eu sei que você é um menino bom Mas e aí Concorda comigo agora Que você dormiu Prefeito do remédio Eu falei Doutora Essa eu perdi para você Eu errei doutora Mas eu errei Com tanta certeza Que não é possível Deus nunca me enganou Mas doutora Falta dez minutinhos ainda Para a senhora Dar o tiro de misericórdia Espera fechar Nas oito horas Ela olhou Falou Rapaz Você ainda acredita Eu falei Até oito horas Eu acredito Irmão Quando eu estava Arrasoando com ela Entrou a doutora Junto com o marido dela Que é médico também E vem os dois acelerado E encostou Falou Aí Guilherme Dá uma olhada aí Vamos começar a dosar O medicamento tal nele Mas eu estou com medo Tal Você está com medo Do que Vivian? Olha só Estou vendo a vida No olho do rapaz Esse rapaz Está cheio de vida Dosa o medicamento Ué Você não acredita Que existe alguma coisa Acima de nós Ela falou Bem Vai dizer Que você está acreditando em Deus Se é ou não é Eu já vi coisa De arrepiar o meu cabelo É melhor você ouvir o moço Ela falou Não nós vamos dosar Está aí outra coisa Esse isolamento aqui Não é lugar de quem está com vida Assim não Se eu fosse você Arrancava esse moço daqui agora Mandava ele para o quarto Da esposa dele Você ainda não passou pelas águas do batismo E veio congregar aqui nesta noite Para buscar uma resposta de Deus Eu fiz o céu A terra O mar Eu criei tudo Haja uma virtude aí em cima Glória a Jesus Glória a Jesus Haja vida material E vida espiritual Aleluia 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 Olhou um para o outro E falou Doutora O que você acha Ela perguntou para a doutora Falou O que eu acho Eu não sei Só sei Que esse rapaz Já contou essa história Para mim faz uns três dias Você não sabe Ele falou que hoje Ele ia embora A doutora falou Então vamos fazer a alta agora Que não pode passar das oito Oito e dois Estava no quarto Junto com a minha esposa E nesta noite Eu estou dando um glória bem gostoso Se você crer Dá um glória a Deus Que o que estava preso Eu vou soltar Salamai Jesus Glória a Deus Aleluia Dou graças a Deus Irmãos Aleluia Que fui Mais uns dias Avante Fui para minha casa Como Bebo Tranquilo Aleluia Os irmãos aqui Que sempre Estão aqui Com nós Aqui não Está sempre Lá na baixada Com nós Aleluia E se algum irmão Sentir de pagar Um churrasquinho Para ver se não é verdade Pode pagar Que vocês vão ver Que Deus operou Irmão Com um quarto de estômago Tudo certinho O nome de Deus Está sendo glorificado É material É material Mas para a gente Tal espiritual Deus mexe no material Deus muda Deus trabalha E nós glorificamos O santo nome Deste grande Deus Tendo graça a Deus Por tudo Deus seja louvado Amém 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 Amém